Como saber se a sua cabela está grávida? Vem comigo para aprender mais essa aqui no Clube dos Bichos! Olá, eu sou o Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Acompanhar o nascimento de filhotinhos é algo emocionante, mas antes de dar as boas-vindas a algumas bolinhas de pelo, você precisa saber como identificar se a sua cadela está grávida. As cadelas apresentam períodos intermitentes de fertilidade, que são os momentos em que elas podem ficar grávidas. É o famoso período do cio. Cadelas saudáveis normalmente entram no cio de duas a três vezes por ano, mas cadelas com metabolismo mais acelerado entram no cio até mais vezes durante o ano, resultando numa maior possibilidade delas ficarem grávidas. Caso elas entrem em contato com cachorros machos também não castrados. Antes de saber como reconhecer se a sua cadela está grávida, é importante que você saiba por quanto tempo a cadela fica grávida. Assista esse outro vídeo aqui do Clube dos Bichos para saber quanto tempo dura a gestação da cadela. É bem difícil perceber a gravidez na cadela, principalmente nas primeiras duas semanas de gestação. Então, se você não notou que a sua filha de quatro patas está grávida, não se preocupe. Você não está sozinho. Mas a cadela não consegue esconder a gestação por muito tempo. A partir da terceira semana de gestação, o corpo da cadela começa a mostrar alguns sinais de que ela está grávida. Os principais sintomas de gestação na cadela são aumento de tamanho e vermelhidão nas mamas, mudanças comportamentais. Algumas cadelas gestantes ficam mais carinhosas e outras ficam mais bravas, mais agressivas. Além disso, a cadela que está gestante aumenta o apitente e, por conta disso, aumenta de peso. E o principal sintoma de gestação na cadela é aumento de tamanho na barriga. Mas esse aumento de tamanho na barriga não acontece tão rapidamente na gestação. A gente consegue notar o aumento de tamanho na barriga da cadela mais para o final da gestação, ali por volta do segundo mês da gestação da cadela. Você está suspeitando que a sua cadela está gestante? Deixe aqui nos comentários desse vídeo quais sinais de gestação você notou no corpo da sua cadelinha. Para confirmar que a sua cadela está ou não grávida, você deve levá-la para uma consulta médico veterinária. O veterinário poderá confirmar a gravidez através de um exame de ultrassom abdominal, a partir do 15º dia de gestação da cadela. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem uma cadelinha em casa. Vamos levar a informação com fiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube!